Tive uma passagem boa aqui no ano passado, sei das coisas que eu fiz aqui, das coisas que eu não deveria ter feito. Hoje eu posso falar que sou um jogador mais maduro, aprendi muita coisa quando eu saí daqui. Fui para o time também, acho que deu um baque na minha carreira também, mas graças a Deus acertei com o Santa Cruz. Pude voltar para cá, estou feliz e vou dar continuidade no meu trabalho, da maneira que eu cheguei aqui no ano passado, dos inícios que eu cheguei. Acho que o que eu fiz de errado aqui foi um aprendizado na minha vida, na minha carreira. Estou feliz e vou poder dar a volta para o cima disso tudo. Sim, sim, cara, acho que essa passagem pelo empatinho também serviu muito de aprendizado na minha vida. Quando eu saí do Santa Cruz eu fiquei um pouco parado, eu vi o que aconteceu na minha vida. Quase que eu ia ser desprezado do cruzeiro e hoje os caras aumentaram comigo dois anos, o contrato. Então estou muito feliz, agora é colocar a cabeça no lugar e poder fazer os gols para ajudar o Santa Cruz. E em questão do marítimo, cara, essa aí também do empatinho aí acho que quebrou, né? Porque lá fui com expectativa, cheguei lá, não joguei, joguei só dois jogos e fiz o resto no banco. E acho que os caras tiraram o pé, né? Acho que desfez a negociação e tudo. Mas Deus sabe o que faz, né? Vamos estar trabalhando para abrir os olhos dos times aí. Obrigado. Obrigado. Obrigado.